Bom pessoal, o vídeo de hoje eu vou botar alimento para os passarinhos comer aqui para ver que espécie de passarinho tem aqui depois eu vou deixar o celular filmando nós estamos aqui no bicho desse coigo aqui aqui é o coigo da Cagessa aqui é uma mata aqui aqui eu tenho eu tenho autorização aqui que eu falei com o dono aqui chama Geraldo, eu falei com ele ele falou, você pode fazer vídeo lá mostrando essas passarinhas aqui, essas coisas que você gosta de mostrar você pode fazer lá o que você quiser, depois tá bom então tá com um bocado de dia que eu venho botar alimento aí para esses passarinhos eu não só faço vídeo, né, só pegando os passarinhos mostrando não, desde o menino pequeno que eu gosto de fazer isso quando eu era moleque pequeno, tá pegando direitinho? é pra cá não? aí, tá na sobra aí, agora tá no jeito aí eu acho foi só sempre, é pra cá, aí tá pegando direitinho, né? quando eu era moleque pequeno, eu morava aqui encostado aqui em ouro branco então às vezes nós íamos buscar manga nos pés, eu íamos buscar banana aí aquelas manga que caíam no chão, que estavam moles, eu não prestava o que era que eu fazia, eu botava numa bacia e levava, eu botava numa mata lá próximo, lá nós morávamos perto do Beste do Riacho então eu levava e botava lá no Beste do Riacho lá para o bico de osso, sofreu hoje aqui não tem, sofreu nem agora tem o bico de osso, tem viana tem sabiá, tem azulão tem vários passos que comem frutos, né? então aqui o que é que eu vou levando? eu vou levando essas três bananas três bananas que eu tô comprando, eu tô comprando na rua tá aqui, ó, goiaba e mango três mango, ó, e dois goiaba tá pegando direitinho aí as goiabas é três mango e dois goiaba bom, e mandando um abraço aí para os meus inscritos aí que gostam que eu pedi abraço é Maciel Pegada Show, é? é Maciel Pegada Fácil ele não disse onde era o lugar que ele mora mas é um abraço aí para você Maciel Pegada Fácil é, mandando um abraço aí também para o meu amigo Zé Carlos é, mandando um abraço aqui para Júnior é, mais conhecido por Júnior de Chico de Lídia que tem a lojinha JR Digital é, mandando um abraço aí também para o meu amigo Raul é, para, para, é, Rosa Castro em Santa Cruz na Santa Cruz, não, é, em Cruz em Cruz, em Cruz, Ceará e Cangacelo Leano em Santa Cruz, Rio Grande do Norte é, para vocês todos aí eu não tô lembrado aqui na hora mas a gente vai enotar aí no papel aí e vamos mandar um abraço aí para vocês todos aí no próximo vídeo agora meu filho já está enotado aí e eu mando um abraço aí para vocês todos aí que gostam de curtir o canal Aventura Matadento e que pedem abraço aí pronto, aqui nós vamos para a frente aqui, ó já tá com bocado, bem uns 15 dias que eu boto alimento lá para eles que eu, todo domingo eu vou na rua eu compro a manga eu compro banana, goiaba e de dois em dois dias eu venho botar alimento para eles comerem vamos, vamos para cá vamos mostrar lá onde é o canto onde eu vou onde eu vou botar esses alimentos para eles vou mostrar alguém lá muito bonito a gente tá no período do verão alguém é correndo só dizendo para vocês que aqui nós temos aqui nessa mata aqui o coque da Cajés o coque da Cajés passa aqui então aqui passa um pouquinho mas só que essa água aqui também deu uma chuva boa para amanhecer hoje e tanto que eu fiz um vídeo aí mostrando uma chuva boa que estava dando mas essa outra que deu no outro dia foi maior ainda do que essa então tá aí ainda tá correndo alga aí muito passarinho cantando para cá a vaca levou um escorregão quase caído não é só gente que escorrega não o gato também escorrega olha o tamanho de escorregão aí vamos jogar lá outro escorregão grande que a vaca deu aí essa vaca estava entrabacando não era de fumo não porque o gato daqui é gordo mas estava entrabacando escorregando em todos os cantos vocês veem vocês veem que já está com muitos dias que eu vim botar alimentos para sair daqui ali ainda tem duas mangas ainda eu vim botar ontem só que eu botei ontem eu trouxe quatro mangas eu botei essas duas aí inclusive tem até uma barboleta com certeza ela já está furada ali do outro lado não sei se dá para ver que se não ela está furada do outro lado aí está aqui eu botei duas mangas aí eu botei duas aqui botei meia dúzia de banana aqui aí está ali ainda botei um pedacinho ainda tem ali no chão ainda ali tem um pedacinho de banana então está com muito tempo que eu boto aqui eu disse que está com 15 dias eu disse que está com 15 dias mas está com muito mais que eu boto alimento para eles aqui está com as pessoas pegando um mês quer que eu não falo para vocês desde quando eu era moleque pequeno que eu gostava de fazer isso minha mãe dizia assim havia aquele resto de manga de banana goiaba essas coisas e ela dizia assim meu filho vamos botar aqui na lavagem para dar o porco eu disse não mãe vamos levar lá para o best-uriacho lá para os passarinhos e comendo eu disse para que tu acabou porque eu acho bonito botar lá e depois com 8, 10 dias eu ia olhar aí eu vejo que aqueles bichinhos que eu comeu que às vezes tem uns bichinhos de primeira quando eu era um moleque pequeno tinha muitos sítios de primeira os pessoal gostava de plantar quem tinha um terreno gostava de fazer sítio plantava pé de manga banana goiaba hoje em dia toda muita gente aí que mora aqui no Ceará que está morando fora e sabe que hoje em dia aqueles terrenes que tinha sítio com aquelas secas que foi tendo foi se acabando o dono de terra não ligou mais para plantar então é assim vocês veem que eu comeu eu tenho esse canal eu sei que muita gente dizia assim não, mas ele está ferenciando que ele tem um canal mostrando os passarinhos não, não é desde o moleque pequeno que eu gosto de fazer isso botar o alimento para os passarinhos é uma coisa que não você está fazendo uma perfeitura para a natureza você está alimentando aqueles passarinhos e agora como a gente tem esse canal a gente já aproveita para fazer o vídeo mostrando que espécie de passarinho está comendo aqui hoje eu estou botando esses alimentos eu vou vir daqui a 4, 5 dias eu venho olhar se eles já comiram torna botar de novo mas quando for daqui a uns dias eu vou trazer o celular e vou deixar filmando eu vou botar só no canto só e vou deixar filmando para ver que espécie de passarinho está comendo aqui aqui eu já vi bico de osso eu já vi azulão sabiá viana inclusive aqui ontem eu vim tinha 4 viana aqui com certeza tem mais porque quando a gente chega elas estão aliçadas mas com certeza não tem mais então está aqui eu vou botar eu vou botar agora essas mangas aqui essas guaiabas para eles banana está aí aqui as bananas eu vou botar aqui ela está nesse ganchinho ele chega aqui vai comer ela está perto dessas outras inclusive aqui está toda furada toda furada não vai querer arrancar ela está toda furada deles comer as guaiabas vou botar ontem eu vim botar no mesmo canto as guaiabas eu vou botar aqui a manga eu vou botar aqui esse canto aí já não tem perigo de cair então a outra manga vai ser botada aqui botar no canto para ela não rolar e cair para a ave chegar e começar a comer mostra aí dá para aproximar a cama mostra ali costumado a comer também ali ali o galo campino estava aqui bem pertinho então olha que fica bem pertinho batendo ali para cima da cama está mais perto daquela mancinha fica pauzinho aí gente bem bacanazinha batendo ali em pau bem legalzinho fica pau pegou direitinho não está bom está aí já vira para o senhor já viu só um canto aqui pela mas ela aqui é maior vou ter que fazer um improviso para botar aí uma xeretina está pauzinho mansinho não está nem aí para nós bem pertinho próximo a nós está pegando ele direitinho caixa uma porção direitinho vem aqui bem bonitinho não sei como é que se chama essa espessa aqui vem direitinho ok dá dois metros daqui para ele esticar aqui do meu dedo para ele ele está escutando nós falando não está nem aí está pegando meio direitinho lindo mesmo fica pauzinho manso está vendo como a gente não faz mal está filmando fica pauzinho bem legalzinho bem mansinho bem mansinho está bom até pega direitinho está bom está bem legalzinho agora mostra a italiana está a italiana aí próximo esse tempo todo em morrer aqui nós não tinha visto essa italiana ainda italiana grande tem capa já dá para ver as capas está ali lá no verde pronto todinho vem se morrer pronto é a italiana não todinho todinho vem bacaninha ele está comendo o alimento dele ele está tirando o alimento ele gosta de comer aquelas lavazinhas ele sabe que ninguém faz mal a eles você vê nós temos a dois metros de distância dele ele está nem aí nós conversando ele está nem aí muito bacana esse pica-pau está olhando não está nem aí ele está tirando a lava daqui eu venho puxando a lava é muito bonito a gente ver se uma ave não habitar sem ninguém fazer mal a eles está bom não pode ver pois é está aí as frutas foi uma manga duas duas goiabas essa outra manga essa outra manga fez três mangas e três bananas essa daqui foi de ontem eu vim deixar ontem inclusive até olhar se já comeu tudo está acabando de comer já por esse lado aqui está acabando de comer pois é está aí agora vamos para casa lembrando para vocês vamos para cá vamos para cá pegou uma sabiá já aí um azulão azulão azul estou fazendo de tudo para ver se eu pego um azulão azul para mostrar para vocês muita gente já me pediu rapaz faz um vídeo aí pegando azulão azul então estou fazendo de tudo mas sem dúvida para vocês quando eu faço as armadilhas que eu mostro no mesmo instante eu já solto para não prodigir o animal eu não tiro do lugar para outro para não dar estresse no animal então está aí hoje é só botando alimento hoje é só botando alimento para eles todo domingo eu estou indo comprar essas mangas manga, banana goiaba eu compro nos domingos na banca que vem para cá e compro na quarta-feira o rapaz que vem daqui já para poder não deixar faltar alimento para eles e aqui enquanto nós tiver para nós ir para cá e aqui enquanto nós tiver passaram cantando esquisito e aqui enquanto tiver esse tempo de verão eu estou fazendo isso aqui não é da agora não já vem de muito tempo está pegando direitinho já vem de muito tempo eu venho fazendo isso aí já eu sei que tem gente que diz não está botando aí o alimento para fazer os vídeos mas não é não faz tempo que eu acho é muito bonito é muito bom você ter uma fruta não está precisando daquela fruta leva para um mato para o passarinho comer ali uma coisa tem gente que joga no mato eu moro aqui na rua eu estou cansado de ver gente que sai com aquela bacia de lixo leva duas, três frutas ali dentro joga ali no meio da rua não tem bicho que coma ali no canto ali no meio da rua você não canta joga lixo ali então eu mesmo penso isso não custa nada você bota dentro de uma sacola vai para dentro de uma mata qualquer não cai para uma mata longe mas encostado da rua tem mata também então você vai caça um pé de jurema desse um pé de pau que senta o passarinho dentro que vem o passarinho para debaixo e você vai botar a fruta depois que ele sabe viciar comer você vai até sem virar o pica-pau dois metros de distância nós fiquemos dele dois metros de distância então é o seguinte você vê que eles estão tão acostumados com a gente tinha dois vianas aqui tinha dois vianas aqui hoje de manhã eu vim aqui tinha quatro vianas então eu já cheguei aqui bico de osso às vezes está bem próximo eu chego aqui tem dois, três sabiá encostado andando aí encostado então é o seguinte elas estão mansas já a gente bota o alimento elas sabem que a gente não vai machucar elas a gente vai dar de comer a elas é botar o alimento e aqui enquanto o inverno não pegar a gente vai ficar botando alimento para esses passarinhos ficarem comendo e mais na frente eu vou fazer um vídeo mostrando que espécie de passarinho tem aqui para vocês verem aí gostam de curtir o canal agradecer a todos os inscritos no meu canal peço quem não for inscrito se inscreva para ajudar e até o próximo vídeo